Hoje eu vou te ensinar como formatar um HD externo ou um pendrive em FAT32, beleza? Porque às vezes o Windows 10 só aparece a opção de NTFS ou a opção de FAT, XFAT, né? Que aí no caso é a FAT64 aí, então vamos ao que interessa. Primeiramente, você tem que conectar o seu pendrive ou HD que você quer formatar no seu PC, tá? Isso aqui também serve para discos que você já tem conectado no seu PC de forma SATA, mas eu vou fazer aqui com o USB. Está conectado no USB ali. No meu caso aqui, você tem que se atentar. Eu vou até tirar o pendrive aqui, vou explicar direitinho para vocês. Pronto, vocês estão vendo aqui, né? Tem os meus HDs aqui, eu vou conectar o pendrive agora. Vou conectar na porta do USB aqui. Pronto. Ele foi reconhecido aqui já pelo PC, tá? Vou fechar essa parte aqui, é porque ele já abriu na reprodução automática. Fechei. E aqui vocês podem ver que ele apareceu aqui, pendrive. Entre parênteses tem uma letra. É bem importante você decorar a letra que vai aparecer no seu EI, tá? Presta atenção. Se quiser até anota no papelzinho, é bem importante isso, tá? No meu caso aqui, ó, é a letra I. Beleza? Pronto. Posso fechar aqui. Vou abrir esse programinha aqui que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você poder baixar, tá? Ele é pequenininho, 72KB. Vou estar clicando ele duas vezes aqui e vou confirmar, ó. Permitir que... Se aparecer um aviso de permitir, você pode confirmar, tá? Não tem problema não. Posso fechar aqui. Só fazer igualzinho que eu tô fazendo, tá, galera? E aqui que é bem interessante, ó. Aqui tá escrito driver, tá vendo? Aqui que a gente vai selecionar a letra que você... Espero que você tenha anotado aí que você decora, porque senão você vai acabar apagando um outro HD seu aí, tá? É bem importante essa parte aqui, ó. No meu caso aqui é letra I. Confirmei, ó. Letra I. Aí aqui tá aqui, ó. NTFS, que é o formato que ele tá atualmente. Pendriver, que é o nome dele, tá? Nome e letra conferidos aqui. Aí tem a opção... Esse aqui que formate, a formatação rápida. Se você desmarcar, vai ser uma formatação mais lenta. É mais interessante, tá? Vai demorar um pouco. Se você estiver com o tempo, pode deixar formatando a formatação lenta ali, certo? Pode demorar um pouquinho mais ali, mas é mais interessante, porque ele já vai formatando e vai dando uma limpezinha ali na moral. E não que essa formatação aqui não dê, mas você pode fazer de formatação rápida mesmo aqui, tá? Não tem problema não, beleza? Depois eu explico direitinho sobre essa formatação, vem de formatação rápida. Deixa marcado essa caixinha. Clica em Start aqui, ó. Pronto. Pronto, já tá formatado o meu pendrive aqui, ou o HDS Terra no seu caso aí. Posso clicar em Fechar, em Close. Vamos lá nele que pra gente poder ver, ó. Propriedades. Ó. FET32, que é o formato aqui. Certo, tranquilamente. Agora você pode usar onde você precisar aí. Porque às vezes eu tava querendo colocar o HD no meu Playstation 3, e ele só reconhece esse formato. Que é de 32, beleza? E eu fiquei curtindo esse programinha aqui, resolvi compartilhar pra vocês aqui. Beleza? Tamo junto. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu sempre trago vídeos com informações legais sobre o PC. Deixa o seu like se esse vídeo te ajudou. E deixa um comentário aqui embaixo também, que você me ajuda muito. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.